Oi, tudo bem com você? Cá estamos de volta para a segunda parte do como preparar uma aula versão quarentena. Se você caiu nesse vídeo por acaso, eu sugiro que você assista a primeira aula. Vou colocar aqui ou aqui, enfim, em algum card aqui neste rolê. A primeira aula não, né? O primeiro vídeo. Professora, né gente? Professora. E nesse eu vou falar um pouco sobre as ferramentas e as possibilidades de uma aula online. Então vamos pensar o seguinte, né? Vamos retomar a discussão lá do outro vídeo de que nós temos que estar, enquanto professores, abertos ao aprendizado. Então sim, você vai ter que assistir tutorial. Sim, você vai ter que mexer até aprender como funciona. É assim que funciona o aprendizado, né? Então a gente não vai poder se furtar disso, tá? Isto posto, né? Depois que você fez o planejamento, que você pensou, existem algumas ferramentas que a gente pode usar. Não usar todas de uma vez, ou usar todas de uma vez, não sei. Aí vai depender de você. Eu fiz o Stories, deixei um Stories fixo lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, com os links e os tutoriais e as possibilidades de tudo isso que eu vou falar aqui, tá? Então tudo que eu tô falando é só você ir lá nesse Stories fixo e abrir lá. Vai ter os links pra você ir, pra você poder ver como é que é e tal. E se você ainda não é inscrito no meu Instagram ou no meu canal, se você chegou agora, vamos aí dar a sua inscrição pra professora, não é? Então, primeira coisa que a gente pensa em aula online é a gravação da aula. Então pra gravar você vai precisar ou de uma câmera ou do próprio celular, de um tripé ou apoiar o celular em algum lugar, né? O tripé não é uma coisa cara, ele custa 20 reais, eu tô usando agora um tripézinho, mas eu tenho um tripé maior que eu acho que eu paguei 40, 50 reais. Se você não tem um tripé, você consegue posicionar, quando eu comecei no YouTube eu não tinha, né? Eu posicionava ele ali num livro, um livro de um lado, do livro do outro, e dava pra fazer uma gaviarra. E aí você tem que pensar no que a sua aula online é uma continuação da sua aula na sala. Tem muito professor que tá falando assim, ai, que eu erro e tenho que começar a gravar tudo de novo. Se você tivesse em aula e errasse, o que você ia fazer? Você ia falar assim, não, pera, vamos voltar tudo? Não, você ia continuar dali, né? Ó, quem... Não foi por querer, mas quem nunca tossiu, espirrou, quase caiu, não é? Derrubou as coisas em aula. Isso acontece, é normal, então se acontecer no vídeo tá tudo bem também, tá? É legal, o aluno vai rir, ele vai se sentir mais à vontade, porque, né, querendo ou não, você tá falando com uma câmera e ele tá assistindo a uma câmera, né, uma tela. Então não se preocupe com isso, tá? Errei alguma coisa, deixei alguma coisa cair, tossi, gaguejei, vai na fé, continua aí seu vídeo, a não ser que você manje dos paranauê de editar, que é uma coisa que eu não sei, por exemplo. Eu não tenho vídeo editado, tem dois vídeos no canal que são editados, que é na época que eu dava aula numa escola online, que a menina editou pra mim bonitinho, mas tirando isso, minha gente, é ó, é como se fosse uma aula mesmo. Então, faz assim, o que você tem que pensar? Se o seu vídeo for muito longo, o aluno vai ficar meio disperso, normalmente ele já é em sala, né? Então, modula bem sua voz, faz perguntas como se ele realmente estivesse aí do outro lado, né? Eu, quando tô dando aula, eu faço aquelas pausas, né? Pô, ah, sei lá. Na oração, Patrícia estava falando. Quem é o sujeito? O sujeito é? Aí, pô, ah, Patrícia, sabe? Porque assim você torna um pouco mais natural a sua gravação. e não se cobra tanto, sabe? Você tá se adaptando a uma realidade nova, então faz o seu possível, faz o seu melhor, que com certeza seus alunos vão vão apreciar o seu trabalho. E aí, por falar em aluno, se você tiver alunos daqueles que são parceiros, peça pra eles te ajudarem. É, por que não? Se você é um professor que conhece a tecnologia, ajuda os seus colegas, eu falei no outro vídeo, eu vou falar nesse de novo, porque mais do que nunca esse é o momento de a gente se ajudar, né? Enquanto comunidade, enquanto profissional, enquanto pessoa. É, e aí, ah, tá, mas como é que eu vou gravar? Bom, se você não tem um quadro, teve uma galera que conseguiu comprar quadro e tal, eu fiz esse aqui com papel contact, ó. Sim, isso aqui é papel contact, sim, ele escreve, vou escrever aqui, só que acho que vai sair espelhado, né? É, sai espelhado aí, porque tá na câmera frontal. Ah, pra apagar, é que são elas. Só dá pra apagar bem, ó, tá vendo? Só dá pra apagar bem com o pano molhado, que inclusive tá aqui. Deixa eu pegar. Ó, com o pano molhado, ele apaga. Tá? Aqui, eu apaguei que nem a minha cara. Ah, só que não dá pra escrever com ele molhado assim. Então, o que que você tem que pensar, se você for usar esse recurso? Do papel contact fosco. Eu vou colocar lá no stories também, certinho, tá? Que você tem que fazer um quadro só. Porque se não demora pra secar, se bem que hoje tá secando, porque tá um calor docão aqui, em Campo Grande. Ah, então, ó, até que deu agora, né? Mas eu, eu, eu planejo um quadro só. Eu faço o quadro primeiro no, 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 papel, pra pensar o espaço, né? Pensar o espaço do quadro é importante. Ah, e aí depois eu escrevo aqui. E, depois que você gravou todas as aulas, aí eu passo um pano molhado, bem molhado com álcool, e aí ele fica assim, sem mancha mesmo. é que aqui eu tinha escrito aqui, achando que ia dar, mas ficou espelhado. Então, ah, esse meu, tem uma foto lá no Instagram, ele tem 1,80 por 1,5, que é o espaço que eu tinha aqui no escritório, né? No, no, no meu quartinho de trabalho. É, usei toda a minha parede aqui, pra poder fazer esse quadro. Então, se você tiver um espaço pra poder fazer isso, massa, né? Fala. É, e o papel contact, gente, eu não tinha facilidade nenhuma com contact. coloquei isso aqui, ó, tudo bem que eu tive que tirar e pôr umas duas vezes, porque tava torto o negócio, né? Mas, coloquei tranquilamente, com a ajuda de uma régua, fui lá, a, eu não sei, a delícia de morar numa avenida, é, eu não sei se existe diferença entre marcas, eu, eu fiz o pedido numa, eu já tava em quarentena, né? Tentando pensar como é que eu ia dar aula, eu fiz o pedido pelo WhatsApp, numa livraria que fica aqui perto de casa, eles também não estavam com a loja aberta, eles estavam atendendo pelo WhatsApp, e comprei, é, esse aqui deu, quatro, cinco metros de papel contact, porque ele tem 45 centímetros de largura, a, e aí, eu paguei 9,50, porque é, é um, uma papelaria meio carinha, né, porque é por causa do bairro e tal, mas, provavelmente, dá pra achar mais barato, por 7 reais, 6 reais o metro, a, dá pra comprar pela internet, enfim, essa foi a alternativa que eu, eu consegui, dá pra pintar a parede com tinta lousa, né, se, se você tiver espaço, tempo, é que eu queria pra ontem, porque eu já queria gravar minhas aulas, até pintar a parede, ia dar mó trampo, né, eu já tive uma, uma lousa em casa com tinta, né, tem vários vídeos meus que tem, essa, essa lousa, que eu pintei na parede, é, é o mesmo esquema, não, não tem diferença, de, de apagar e de escrever, é a mesma coisa, tá, tá tranquilo, o bom desse aqui é que a hora que enjoar, né, ou arranco a tinta atrás, continua tranquilo, então dá menos trabalho quando eu for me mudar, por exemplo, porque é uma casa alugada, né, então, a louça de contate, pra mim, funcionou super bem, se você tem grana pra investir num quadro branco, né, com canetão, e, e como furar, por exemplo, eu não tinha como furar, quando tem uma furadeira, então eu tive que pensar em tudo isso, mas é legal, né, até porque eu acho que depois dessa experiência, a gente vai se acostumar a gravar aulas, e vai ser um diferencial nosso, né, pros nossos alunos colocar resolução de exercício e tal, bom, eu espero, né, pois muito bem, ah, outra dica, tomar água, é água assim, de ir na cachaça não, não tô podendo beber, que eu tô na quarentena inteira, você bebê, me dou uma remédia, enfim, então, aula gravada, é isso aí, entendeu, pensa que é a sua aula mesmo, como é que você ia dar a sua aula, qual é o gestual que você faz, como é que você fala, né, é, e aí vai pegando o feedback dos alunos, ó, tá bom o jeito que a profeis, é, porque eles são o seu produto final, né, vocês estão conseguindo entender, você tem que falar de uma forma que não seja muito rápida, né, se bem que eles podem mudar a, a velocidade ali no YouTube, mas, é, tenta dar uma aula como se fosse aula na sala mesmo, ok, eu vou colocar lá um, no Stories um tutorial de como gravar a aula, tipo, que eu achei no YouTube, aí, o que que você pode usar se você quiser dar aula ao vivo, tem o Zoom, que tava passando por problemas de segurança, mas eles já tão arrumando, né, que faz reunião com 200, até 250 pessoas, se eu não me engano, então você pode dar uma aula ao vivo, tem o, a live do Facebook, né, que dá pra fazer, você cria um grupo fechado, faz uma live no Facebook, só que é meio complicado, porque a resolução deles é bem ruim, resolução no sentido de imagem, tem o Cisco, que é o WebEx, que eu tô usando, eu tô gostando do Cisco, porque ele cabe até 100 pessoas, e você consegue falar, e as pessoas também conseguem falar, tirar dúvida, e tem o Hangout, do Google, que não cabe tanta gente, mas é legal pra você fazer, tipo, um horário de plantão, por exemplo, o aluno quer tirar dúvida, ele pode entrar naquele horário, falar com você, tirar dúvida, você pode usar a câmera, ou só o microfone, enfim, né, são possibilidades, tem o Meet, o Hangout Meeting, do Google, só que esse, tem, tem os entraves, é, burocráticos, eu vou colocar todos eles no Stories, mas aí você vê qual você se adapta melhor, tem a possibilidade também, de criar um grupo no WhatsApp, né, com os alunos daquela sala, explicar certinho pra eles, que é um grupo de estudo e tal, que não é pra ficar fazendo zoeira, é, que aproxima muito o professor do aluno, aí o professor vai falar pra mim, ai Patrícia, eu tenho 20 salas, eu não vou dar conta, gente, ontem eu fiquei até 7 horas da noite, tirando dúvida, de aluno, porque eles me mandam dúvida, no meu e-mail, você pode usar o e-mail também, no e-mail, na DM do Instagram, no WhatsApp, mas, a gente tem que pensar que é um período de exceção, né, então, assim, eu fico muito feliz que tem aluno tirando dúvida comigo, de verdade, o dia que tem, é, a aula minha, que tá no cronograma da escola, e os alunos passam a tarde tirando dúvida, eu fico muito feliz, principalmente os alunos do terceirão, né, porque, isso quer dizer que eles estão estudando, e que eu tô ali, então, assim, a gente não vai fazer isso pra sempre, é, eu me sinto muito útil, muito mesmo, assim, de poder fazer isso, eu sei que sobrecarrega um pouco, então, o ideal é você criar horários mesmo, falar pra eles, ó, tal horário eu tô disponível, depois disso, só no outro dia, mas, dar esse suporte é muito importante, sabe, eu acho muito importante, e aí, ah, Patrícia, eu não tenho como, eu tenho um quadro, eu não tenho como gravar vídeo, o que que eu vou fazer? Você tem um computador? É, não é uma pergunta besta, tá, porque eu sei que, infelizmente, tem muito professor que não tem, né, é, a gente acha que na nossa bolha, todo mundo tem tudo, né, mas tem professor que não tem internet, internet, e, é, é importante a gente pensar nisso, né, também nesses colegas, se você é um desses colegas, que tá passando por dificuldades financeiras, que não tem todo esse aparato tecnológico, eu espero que você consiga performar o seu papel de professor, da melhor forma que você puder, e que você não se sinta culpado, porque existem realidades que a gente tem, né, que a gente tem que passar por elas, e eu tenho certeza de que você tá fazendo o melhor que você pode, tá, pra quem tem computador, existe o LOOM, L-O-O-M, de novo, tá tudo lá no Store, tá, é, que é massa, porque ele grava a tela do computador, o PowerPoint, ou o Slide, né, eu não uso o PowerPoint, eu uso o Library Office, porque o meu computador é Linux, não é o Windows, é, e aí aparece o professor no cantinho, assim, explicando, é legal, porque aparece a carinha do professor ali no cantinho, se você tem muita vergonha, é uma alternativa, porque você aparece só no cantinho, e aí aparece o Slide, o LOOM é bem legal, e aí você também tem a possibilidade de gravar a tela do seu PowerPoint, se o seu é PowerPoint, PowerPoint mesmo, tem a ferramentinha lá, você abre o Slide, e aí ele grava a sua voz, né, o ideal é que você tenha um fone de ouvido, para poder o microfone ficar mais perto, é, e grava o Slide, e aí mostra você mexendo, escrevendo no Slide, vou colocar lá o link, e o tutorial, para fazer isso no PowerPoint, tá, e aí uma alternativa excelente, tem sido o Google Classroom, o Google Classroom disponibiliza, você colocar material, você conversar com os alunos, você colocar vídeo, se você trabalha numa escola que não tem um sistema, por exemplo, na escola em que eu trabalho, a gente tem um sistema, né, a gente consegue colocar o material no sistema, e ter contato com os alunos, mas também usa o Classroom como forma de, dar um suporte extra, o Google Classroom é excepcional, assim, dá para fazer de tudo, dá para fazer a avaliaçãozinha, né, dá para postar material, dá para os alunos conversarem entre si, dá para montar um drive, ou seja, um arquivo de tudo aquilo que você está colocando lá, é inclusive uma ferramenta muito bacana de a gente aprender a mexer para depois que acabar a quarentena, porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para todo o período letivo, assim, de verdade, e as ferramentas com as quais eu entrei em contato foram essas, eu uso o Classroom, eu uso o Cisco, eu não usei o Loon ainda, porque eu gravo com o meu quadro, né, mas é possível que eu use o dia que eu tiver que usar algum slide, eu não sei, e se você está usando alguma outra ferramenta que eu não falei aqui, compartilha com a gente, fala qual é, qual a sua experiência com ela, dá o link para a galera poder dar uma olhada, porque, né, essa, como eu disse antes no vídeo, como eu disse no outro, é um período muito importante para a gente se unir, para a gente estar apoiando um ao outro mesmo, né, então, você acabou, eu fico pensando na galera que começou a dar aula esse ano, oh meu Deus, é, respira fundo, faz o seu planejamentinho, tá, pensa, qual é o seu aluno, qual é o tipo do seu aluno, qual é a atividade que você pode passar para ele, para que ele possa fazer sozinho em casa, ou no máximo com o auxílio dos pais, é, se você é pai, mãe e está assistindo a esse vídeo, é, eu acho que talvez você esteja entendendo um pouco o que a gente passa na escola, não é mesmo? é, e eu desejo muita sorte para você, porque a gente tem a, né, a gente tem a didática, a gente sabe fazer isso, e vocês estão aí, é, se virando também, que eu sei, tá todo mundo se virando, né gente, tá todo mundo fazendo o melhor possível, é, pra continuar levando o aprendizado, e a educação para essas crianças, esses jovens, que, é, precisam, dessa, quem sabe agora, né, a gente consiga entender a pedagogia da autonomia do tio Freire, que é fazer com que esse aluno seja responsável pelo próprio conhecimento, que nós professores sejamos uma, uma ferramenta para que esse aluno chegue ao próprio conhecimento, ao próprio conhecimento, a, que nós não sejamos os detentores desse conhecimento, olha que bonito, é uma, eu acho uma oportunidade muito bonita, de a gente pensar nisso, agora, né, na situação em que a gente vive, então, é isso, as ferramentas estão lá, nos stories, eu espero, que tenha sido útil, lembrando que, a participação de vocês nos comentários, é, essencial, não é, nos ajudemos, tenhamos força, eu espero que, vocês estejam bem, vocês estejam se cuidando, e, a gente vai conseguir sair dessa, né, como eu falei no outro vídeo, a gente é incrível, a gente é professor, gente, uma pessoa que dá aula para uma sala com 40 crianças, meu amor, veja bem, não, 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 ninguém, quem nunca passou por isso, não tem noção, então, muito obrigada pela companhia, obrigada por estarem aqui, dividindo o seu tempo, e seu espaço, seu conhecimento comigo, a gente se vê na semana que vem, um beijo, e até a próxima.